O México incorpora elementos indígenas ou indigenistas, mas isso não é suficiente. Ele incorpora elementos, mas não incorpora os índios. É isso que você está dizendo? Exatamente. Então, incorpora palavras, incorpora acontecimentos, como fazendo parte da história desse país, incorpora símbolos. Mas não incorpora na mesma proporção o índio, a pessoa. Continua sendo um sujeito de segunda grandeza, muitas vezes nem compartilha de direitos políticos. Tem variações também de parte a parte, mas veja que esse é um elemento comum, que não só nos aproxima do México por causa da monarquia, mas nos aproxima do Chile, nos aproxima do Peru, de outras realidades, por causa desse tipo de operação simbólica. É muito diferente a independência, então, da América Ibérica, da independência dos Estados Unidos? Sim, é muito diferente. Então, o que é diferente? Sim, é muito diferente a independência dos Estados Unidos, que era declarada em 1776. É muito diferente das independências da América Espanhola, que começam a acontecer a partir de 1810, que também são muito diferentes da independência do Brasil. Mas o que marca a independência americana em 1786? Então, a independência... Dos Estados Unidos, melhor dizendo. Claro, das 13 colônias inglesas da América do Norte, que ao se tornarem independentes, formarão os Estados Unidos da América. Basicamente, ali, é uma reivindicação por direitos. Por direitos políticos, por direitos econômicos. Então, o voltar-se contra a Inglaterra, no caso dessas 13 colônias, se faz em função dessa busca por espaços de ação, por espaços de atendimento de interesses, formas de atendimento de interesses daqueles colonos. No caso da América Espanhola, a independência só foi possível porque a Espanha foi invadida militarmente, pela França de Napoleão Bonaparte. E porque Napoleão prendeu o rei e toda a família real, de modo que o Império Espanhol ficou sem a sua cabeça. É a partir daí que os espanhóis da América começam a falar em independência. Porque também não existia peruano, chileno, mexicano, argentino. Eram espanhóis da América, de diferentes regiões, assim como no Brasil eram os portugueses da América também. O ponto de partida era muito diferente, o ponto de partida entre a independência das 13 colônias e a nossa. Sim, e as independências da América. Só que na América Espanhola também são muito diferentes da independência do Brasil. Por quê? Napoleão invade a Espanha e o rei espanhol torna-se prisioneiro de Napoleão. O Império Espanhol começa a se fragmentar. Por quê? Porque não tem um centro de decisão. Porque não tem aquele centro de legitimidade do poder que desaparece momentaneamente. Começam a surgir governos autônomos na América Espanhola. Eles querem governar em nome do rei, contra Napoleão. Mas progressivamente eles pegam gosto por essa prática de governo e formarão governos aí se encontra, a Espanha. No caso do Brasil, você veja que coisa notável que aconteceu. Dom João, que era príncipe regente, a rainha era Dona Maria, mas ela estava impedida de governar por problemas mentais. O príncipe Dom João, a família real e os seus ministros, eles não ficam para enfrentar Napoleão. Eles não querem pagar para ver o que vai acontecer com a invasão da Península Ibérica. Como os monarcas espanhóis fizeram. Claro, eles vêm para o Brasil. Fogem, sim, de certo modo. É uma fuga, claro. Só que é uma fuga para preservar a integridade da família real, do Império Português. Então, quando a corte portuguesa vai para o Rio de Janeiro, sai de Lisboa em novembro de 1807 e começa então a chegar ao Brasil entre janeiro e março de 1808, a corte estando no Brasil, o Brasil não começa a se fragmentar na mesma medida que a América Espanhola estava se fragmentando. Porque a América Espanhola não tinha rei. O Brasil tinha, e o rei, inclusive, caso era um príncipe regente, ele estava no próprio território do Brasil. O Brasil chega lá. O rei se constitui, quer dizer, fica preservada a unidade. Lógico, a unidade se reforça, pelo menos num primeiro momento. A curto prazo, então, a transferência da corte foi um sucesso estrondoso. Conseguiu manter a unidade. O que acontece? É uma manutenção de curto prazo. Porque a conjuntura mundial é favorável a movimentos revolucionários de independência. Então, a independência do Brasil, ela começa a surgir como uma alternativa de um ponto de partida que é muito diferente desses outros anteriores aos quais você se referiu. Então, o fato de ter começado de um jeito diferente em relação aos Estados Unidos e América Espanhola explica, em boa medida, essas diferenças de resultados. Mas, repito, são diferenças importantes, significativas, mas isso não significa que um processo esteja completamente afastado do outro. Eles estão dialogando. Na própria época, as pessoas que viviam as independências, elas pensavam assim. Elas sabiam disso. Olha, o que está acontecendo na América Espanhola. Vamos tentar fazer diferente aqui no Brasil. Lembra o que aconteceu nos Estados Unidos? Lembra o que aconteceu no Haiti? Mas lembra o que aconteceu nos Estados Unidos? Por quê? Ah, lembra porque se separou. Para fazer parecido, para se inspirar, para fazer diferente. São exemplos. A história vai dando exemplos. O que aconteceu no Haiti? O Haiti aconteceu, de início, uma revolta de escravos de origem africana, no começo da década de 1790, uma grande revolta de escravos. Essa revolta é bem sucedida. Quem dominava o Haiti? A França. Era uma colônia francesa. Se chamava São Domingos. Também não existia haitianos ou Haiti. Era São Domingos. Cheia de escravos, porque era uma colônia agroexportadora, que produzia açúcar em grandes propriedades e com escravidão africana. Parecido com o que acontecia no Brasil, no sul dos Estados Unidos e em outras regiões. Na década de 1790, então, eclode essa rebelião de escravos e ela é bem sucedida. Em 1804, em janeiro de 1804, aqueles que iniciaram a revolta proclamam uma nação independente, um Estado independente. Os negros. O Haiti, negros, ex-escravos, descendentes de escravos. Então, é uma rebelião contra a metrópole, a França, só que com um tempero absolutamente próprio, feita por ex-escravos ou por descendentes de escravos. Quer dizer, não se querendo como uma nação europeia, nesse caso. Não podia se querer. Não. E aí é uma coisa incrível, né? Porque, afinal de contas, quando o Brasil se faz independente, olha quantas independências já tinha por detrás. Tinha Estados Unidos, tinha Haiti, tinha quase toda a América Espanhola. Então, as pessoas que fizeram a independência do Brasil, elas puderam aprender com os exemplos da história, né? Mas aprender de que maneira? Cada um aprende de uma maneira, né? Tinha gente que queria imitar um, tinha gente que queria imitar o outro, tinha gente que não queria imitar nenhum, que queria evitar todos os excessos que foram cometidos anteriormente. Então, a independência do Brasil, em última instância, ela é produto de um aprendizado coletivo com a história, com a história recente de outros movimentos de independência. Então, agora, no início do século XIX, como é que era esse aprendizado? Como é que circulava essa informação? Quer dizer, como é que as pessoas ficavam sábias? Como é que os brasileiros, os brasileiros, enfim, os portugueses no Brasil... Os portugueses do Brasil, exatamente. Como é que os portugueses no Brasil acompanhavam o que estava acontecendo no Haiti, o que aconteceu nos Estados Unidos e nas colônias espanholas? Como é que é a informação? A imprensa, ela foi criada... Não tinha imprensa no Brasil, não é isso? Não tinha. Ela foi criada oficialmente com a vinda da corte portuguesa em 1808. Nosso primeiro jornal, chama-se Gazeta do Rio de Janeiro, era um jornal oficial da corte portuguesa do Rio de Janeiro. Na mesma época, tinha um outro jornal muito importante, publicado em Londres por um português, em português, e tratando de coisas do mundo, mas preferencialmente de coisas do Império Português. E dentro do Império Português, especialmente das coisas do Brasil. Chamava-se Correio Brasiliense. Hipólito da Costa. Hipólito da Costa, um sujeito formidável, tinha uma capacidade de elaboração incrível. Era, digamos, um jornalista de altíssimo nível. Tá bom. Isso circulava na Inglaterra, era editado na Inglaterra e circulava em outras partes. Então, ele tinha uma... Por estar na Europa, ele tinha um acesso à informação grande. Se nós lermos o Correio Brasiliense hoje, tem uma edição moderna da imprensa oficial do Estado, 29 volumes, se não estou enganado. Ele fazia um volume por mês. Editou de 1808 a 1822. 29 grossos volumes. E muito mais números. Se nós lermos o Correio Brasiliense, Mônica, é uma coisa impressionante. Você leu? Eu li. A gente está acompanhando o desenrolar da política do mundo ocidental da época. Que legal. Noticiava de tudo. Trazia documentos, testemunhos e ele comentava as coisas que ele publicava. E ainda tinha um espaço lá para fazer crítica de literatura, de livros que eram publicados, resenhas que ele pegava de outros jornais europeus. Então o Correio Brasiliense é um manancial de informações dessa época que envolve... Quer dizer, é uma informação para a gente, mas informou e formou provavelmente a opinião e fez a circulação da informação no início do século XIX. Isso. Você teve um papel na independência. Teve um papel muito importante. E ele, o Correio Brasiliense, propugnava por que independência? Então, de início, em 1808, quase ninguém propugnava a independência do Brasil. Tinha alguns teóricos políticos franceses, importantes, que escreviam sobre as independências das colônias europeias e falavam genericamente, um dia todas essas independências têm que ocorrer, todas essas colônias têm que se separar de suas metrópoles, porque é uma aberração. Mas são vozes isoladas, influentes também, mas são isoladas. A maioria das pessoas que parava para pensar em política, porque também não era todo mundo, obviamente, não achemos que o Brasil do século XIX era mais politizado do que o Brasil de hoje. A imensa maioria das pessoas, então, que pensava em política não estava pensando em independência. Não estava. Porém, cada vez mais as pessoas estão discutindo política no Brasil do século XIX. Desses momentos imediatamente posteriores à vinda da corte, há uma politização da cena pública. Com a chegada da corte. Com a chegada da corte. Com a chegada do poder político. Sim. Assim como há uma politização também na Europa, na América Espanhola. Cada vez mais as pessoas estão tratando de política. Cada vez mais as pessoas estão se informando sobre política. Tem muito analfabeto, a imensa maioria é analfabeto. Mas a informação não precisa necessariamente que todos leiam a informação. A informação é transmitida oralmente. Essa é uma sociedade muito oral. Então, essa politização da cena pública no Brasil com a vinda da corte, ela explica, em boa medida, a possibilidade de se pensar algo como a independência do Brasil. A independência do Brasil começa a ser vislumbrada como uma possibilidade, dentre várias, inclusive por gente que seria contra a independência, em meio a um processo geral de difusão de informação e de politização das discussões. Então, tem momentos onde as pessoas estão falando mais seriamente da independência. Mas é tudo a partir desse processo de politização dos espaços públicos.